A Monalisa, também conhecida como La Gioconda, é um óleo sobre madeira de álamo de 77 cm x 53 cm, de Leonardo da Vinci, um dos maiores pintores do Renascimento. Leonardo usou uma composição baseada na pirâmide. As mãos dobradas encontram-se no centro da base piramidal, refletindo a mesma luz que ilumina o regaço, o pescoço e a face da Monalisa. O que mais intriga nesta obra é o sorriso, que desafia séculos e séculos de interpretações. Freud interpretou o sorriso como uma atração erótica de Leonardo para com a sua mãe. Outros descreveram o sorriso como inocente, convidativo, triste ou mesmo lascivo. Leonardo usou a técnica do esfumado, uma técnica artística desenvolvida por ele e usada para gerar suaves tonalidades. Observamos bem o efeito do esfumado nas sombras em torno dos olhos. As curvas sensuais do cabelo e da roupa da Monalisa, criadas através dessa técnica esfumada, encontram eco nos rios ondulantes da paisagem de fundo que estende-se até as montanhas. A pintura foi um dos primeiros retratos a descrever o modelo no seu de uma paisagem imaginária. Uma característica interessante da paisagem é a sua desigualdade. A esquerda da pintura é visivelmente mais baixa do que a direita. Um detalhe interessante é que a Monalisa não tem sobrancelha. A pintura provavelmente foi retirada durante uma limpeza com produto inadequado. Este é o quadro mais famoso e visitado do mundo e é visitado por milhares de pessoas no Museu do Louvre, em Paris. Leonardo iniciou sua pintura em 1505. Esse vídeo que eu fiz em 21 de maio de 2018, na sala da Monalisa, na ala de Monto Louvre, mostra a sala praticamente totalmente vazia, porque são nove horas da manhã. De um lado nós temos a tela do Veronese, as botas de Caná, e do outro lado a gente vê a Monalisa, que é uma tela muito pequena, mostrando que o tamanho não é documento. É interessante que, nesse mesmo dia, após meia hora, mais ou menos, eu voltei lá nessa sala e já encontrei uma multidão. É porque a Monalisa causa um verdadeiro fascínio nos turistas. São milhares de pessoas que visitam a Monalisa e ela está protegida por um vidro à prova de balas. As pessoas se acotovelam lá, tirando selfie, batendo fotos, porque realmente é o quadro mais visitado do mundo. Talvez tenha adquirido essa fama por uma história muito singular. Essa pintura foi trazida da Itália para a França pelo próprio Leonardo da Vinci, em 1506, quando ele foi convidado pelo rei Francisco I da França para trabalhar na sua corte. Francisco comprou a pintura e, depois que Leonardo morreu, ela passou a ser exibida no Palácio de Fontainebleau e, posteriormente, no Palácio de Versailles. Após a Revolução Francesa, o quadro foi exposto no Museu do Louvre. Napoleão Bonaparte apaixonou-se por ele e mandou colocá-lo nos seus aposentos. No dia 22 de agosto de 1911, a Monalisa foi roubada do Louvre. Muitas pessoas, incluindo o poeta francês Guillaume Apollinaire e o pintor espanhol Pablo Picasso, foram interrogados sob suspeita do roubo desta obra. Mas, na realidade, ela foi roubada por um funcionário do Louvre italiano, Vicencio Perugia. E, depois de três anos, é que foi recuperada e voltou numa verdadeira procissão para o Louvre. Em 1956, o psicopata jogou um ato sobre ela, danificando-a. E a Monalisa passou, nessa época, por um processo de restauração bastante demorado. No mesmo ano, um boliviano jogou uma pedra, estragando parte da sobrancelha no olho esquerdo da Monalisa. Em 2 de agosto de 2009, uma mulher russa jogou uma xícara vazia de café contra o quadro. Mas a pintura não foi danificada, pois a xícara quebrou-se na proteção de vidro, a prova de balas que existe no painel. Pois é, tem gente que não suporta o sorriso dos outros, principalmente o sorriso da Monalisa. A Monalisa é o quadro mais famoso do mundo. E adquiriu, como eu falei, um estatuto de ícone cultural. São numerosas as suas reproduções e utilizações em publicidade, objeto do dia a dia. Em 1919, o dadaísta Marcel Duchamp pintou sobre uma reprodução barata da Monalisa um bigode e uma pera com inscrição L-H-O-O-C, que significa em português, ela tem fogo no rabo. Salvador Dalí, o famoso pintor surrealista espanhol, fez seu autorretrato como Monalisa em 1954. Em 1963, Andrew Arron lançou uma série de serigrafias a cores da Monalisa. E a pintura tem um papel central no filme que foi best-seller e também baseado no livro O Código de Da Vinci, de Dan Brown, de 2003. A Monalisa, como eu falei, é bastante famosa e inspirou vários pintores no mundo inteiro a fazerem reproduções baseadas na sua imagem. Nós vemos aqui vários tipos diferentes, muitos não têm, nem a, o autor não é nem conhecido, mas é interessante. Aqui a Monalisa com Barbie. A Monalisa é reproduzida aqui também por um pintor famoso. Essa outra feita por Vicomundis, com doces, etc. A Monalisa de Botero. A Monalisa com cabelos crespos. Monalisa com cabelos esboaçantes. A Monalisa cubista. Monalisa, então são muitas. A Monalisa indígena. E por aí vai. Aqui feita com legos. Como eu falei, são várias. Vários tipos de Monalisa. Eu fiz essa pesquisa na internet e achei bastante interessante. Tem até a Monalisa roqueira. Que é etc. Aqui no Brasil também nós temos uma Monalisa interessante que é do Maurício de Souza. A Monalisa é a Mônica. A Mônica vestida como Monalisa. E nós temos também filmes que foram feitos. E músicas. Uma das mais célebres é de Nat King Cole. Monalisa. Que foi um tributo ao quadro. E foi um disco muito vendido. E durante oito semanas atingiu três milhões de cópias vendidas. Foi premiado também como hóspede. Melhor canção na banda sonora. Outras canções também sobre o quadro foram feitas. Por Elton John. Willie Nelson. E mais recentemente por Jorge Vecilo. O Louvre agora homenageou a seleção francesa. Que ganhou a Copa do Mundo agora em 2018. Vestindo a Monalisa com a camisa da seleção.